Olá, meus amores! Hoje é quarta-feira e como a Tia Patrícia falou ontem, hoje eu trouxe pra ensinar pra vocês uma comida típica, um prato típico do nosso folclore, que é o arroz doce. Olha, o meu arroz doce tá com um pouquinho de canela aqui e bastante coco, ele tá bem cremoso, então ó, vocês vão ver que ele nem cai, ó, de tão cremoso que ele tá. E a Tia Patrícia vai ensinar pra vocês como fazer esse arroz doce em casa e se a mamãe já souber, ela pode fazer com vocês. Mas antes de irmos à receita de hoje, eu quero mandar um beijo especial pras crianças de hoje, que são a Heloísa, a Maria Cecília, a Isis, o José Heitor e o Miguel. Miguel, a Tia Patrícia também não conhece ele pessoalmente, só viu por foto, mas ó, um beijo todo especial pra vocês, um beijo bem grande no coraçãozinho de vocês. Tia Patrícia tá com muita, muita saudade de vocês e não vê a hora de poder dar um abraço bem grande. Mês que vem, a gente vai ter oportunidade de se encontrar, vai ter uma apresentaçãozinha na creche e a Tia Patrícia vai preparar uma lembrancinha bem legal pra vocês. Então mês que vem, as crianças que a Tia Patrícia ainda não conhece, que são o Miguel e a Safira, eu vou ter oportunidade de conhecer e eu vou poder matar um pouquinho da saudade de vocês. A gente não vai poder se abraçar, não vai poder se pegar, mas a gente vai poder se ver, tá bom? Então mês que vem eu conto com todo mundo lá na creche, no dia que for marcada, a Tia Patrícia avisa aqui pra vocês ficarem cientes, tá bom? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns pratos típicos do nosso folclore, tá bom? Então, em cada região existe um prato típico que é conhecido como um prato daquela região. Então eu vou falar um pouquinho hoje sobre a região norte. Na região norte, temos dois pratos bem conhecidos, que é o pato no tucupi e o peixe assado. Então a região norte tem esses dois pratos típicos que fazem parte do folclore. Na região nordeste, tem o acarajé e também a carne de sol. No centro-oeste, que é aqui onde a gente mora, nós temos a galinhada com arroz e piqui. Tem a galinhada, que é o arroz com frango, e também tem o piqui, que também é um alimento bem conhecido. E no sudeste, temos a feijoada e o tutu de feijão. E no sul, tem o pião assado e o churrasco. Então, crianças, cada região, ela costuma ter a sua cultura, as suas tradições. Então aqui, pra gente, não seria diferente. Geralmente aqui na região centro-oeste, a gente tem muito piqui, muita galinhada. São pratos típicos. E o arroz doce é um prato típico conhecido no Brasil inteiro. Por isso que eu escolhi ele, tá? E é um prato bem simples de fazer. Tia Patrícia vai falar pra vocês como que vocês podem fazer o arroz doce. Vocês vão precisar de arroz, né? Dois copos de arroz. Quatro copos de água. Então, coloca o arroz pra cozinhar na água, sem tempero nenhum. Depois de cozinhado, mais ou menos uma meia hora, vinte minutos, você vai acrescentar uma xícara de açúcar, tá bom? Então, acrescentou uma xícara de açúcar. Aqui eu usei, eu tenho o açúcar de coco, mas pode ser o açúcar branco mesmo que você tenha em casa. E você vai acrescentar também. Você vai precisar de creme de leite, leite condensado, que são opcionais, mas se você não quiser colocar, não tem problema. E leite, você vai precisar de um litro de leite. Então, colocou o açúcar pro arroz pra cozinhar com a água, depois de um tempo, depois de vinte ou trinta minutos, você vai lá e vai acrescentar o leite, o açúcar e vai mexer bem. E aí você vai deixar secar. Quando a gente coloca o creme de leite e o leite condensado, ele fica assim bem mais grosso. Se você for usar o leite condensado, então nem precisa usar o açúcar, tá bom? Porque senão, geralmente, ele fica muito doce. Depois que cozinhar, aí você, quando já estiver bastante cozinhado, o leite já tiver dado uma secada e ele estiver bem mais pastoso, você vai acrescentar também coco ralado e mexe novamente. Depois disso, quando ele já tiver terminado de cozinhar, ele vai ficar grosso, vai ficar mole, né? Não é um arroz... A textura do arroz não é como o arroz branco que a gente come no dia a dia, tá? Ele fica pastoso, ele fica molhado. Esse que é o ponto. E aí, ao final, que é opcional, se você gostar, você vai colocar um pouquinho de canela por cima. Eu amo a canela, acho que dá um gosto todo especial. Então, essa é a receita do arroz doce. Qual que é a atividade de hoje? Fazer um prato típico. Não necessariamente precisa ser o arroz doce que eu ensinei, mas você pode fazer com seu filho um cuscuz, que também é um alimento do prato típico e é um prato muito fácil. Criança ama ajudar na cozinha. Eu já falei isso aqui pra vocês. Eles adoram ajudar a gente na cozinha. Então, leva ele pra cozinha e ensina ele a fazer uma receita. E aí, você tira uma foto ou faz um pequeno vídeo e coloca aqui embaixo pra gente ver, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Fazer uma receita em família, tá? E eu quero ver, hein? Eu quero ver esses vídeos. E fiquem com Deus, ó. Até amanhã. Tchau, tchau.